Ano novo, vida nova, que seja muito bem-vindo 2015 com esse astral maravilhoso que eu faço convite para você participar, sabe do que? Do primeiro programa do ano da Bem Bolada em Chovais. E já acabou o Natal, a gente já emenda sabe no que? A gente emenda nas promoções desse primeiro programa. Aqui a loja já rapidinho, a gente já remodela e já entra com as liquidações bombásticas. Você não pode perder. É uma hora de Bem Bolada especial para você recheado. Não deu nem para colocar dica hoje, viu? De tão recheado que está de promoção. Vem com a gente que eu tenho certeza absoluta que você vai amar as promoções da Bem Bolada nesse programa especial. Um beijo especial para a Marisa. Vou abrir esse bloco agora, mandando um beijo especial, porque ela estava aqui comprando com a gente e disse, eu assisto seu programa. Eu disse, obrigado Marisa, obrigado para você que também está em casa, que assiste o Bem Bolada especial. Um super beijo para você nesse começo de ano maravilhoso aí. Vamos falar de coisa maravilhosa? Ó, R$ 79,90, jogo de cama casal, 100% algodão. Vem quatro peças nesse jogo de cama. Eu estou mostrando aqui para você a fronha, para você ver a estampa. A gente tem uma estampa geométrica, masculina, ou até para um quarto de visita legal também. E aqui uma estampa floral. Aí, o que eu quero te mostrar desse jogo de cama? Praticidade, um produto 100% algodão, fresquinho para esse verão, que é em Ribeirão Preto. Uma delícia, 100% algodão, com quatro peças. Lençol de baixo, com elástico, lençol de cima e as duas fronhas. R$ 79,90 no casal. Promoção especial para abrir 2015 com, olha, você vestindo a sua casa, sabe com o quê? Pronto, com comodidade, porque você vem aqui na Bem Bolada, tem estacionamento na porta, tem atendimento preferencial, porque as meninas estão sempre pensando naquilo que vai facilitar o seu dia a dia, para te dar as opções. Aliás, o maior mix de cama, mesa, banho e decoração você encontra aqui na Bem Bolada. Vem correndo para cá, que olha, o programa já está assim demais. Esse é o primeiro bloco, eu tenho certeza que você vai adorar os blocos que vem pela frente. Tecido em percal, fresquinho, olha, uma delícia para você curtir, sabe o quê? Dormir, gostoso aí, confortável no seu travesseiro, precisa. Não adianta ter um bom travesseiro se não tiver uma boa fronha. R$ 7,90 fronha percal, são estampas sortidas, são fronhas maravilhosas, karsten, esperando por você na Bem Bolada em Chovais. Então, R$ 7,90, vou repetir, porque é um super preço para uma fronha com essa qualidade, uma fronha 100% algodão em percal, é um preço realmente para fechar, ó, com chave de ouro, qualquer decoração, principalmente com esse conforto que essa fronha vai te proporcionar. Na Bem Bolada em Chovais, em dois endereços, 9 de julho, número 667, na Presidente Vargas, número 551, e você ainda pode parcelar suas compras em seis vezes sem juros no seu cartão de crédito. Olha, não dá para perder R$ 7,90 cada fronha com estampas variadas. Vem correndo para a Bem Bolada e garante o seu conforto aqui, ó. Não adianta ter travesseiro bom, tem que ter fronha boa também, viu? O toque é maravilhoso. Quando você vier aqui na Bem Bolada e colocar a mão nessa capa de almofada, você vai ver que delícia, que conforto esse suede. Ele imita um camurça, mas você pode, inclusive, lavar na máquina, viu? Eu tenho em casa e eu coloco para lavar, inclusive, no leve da máquina, sem problema nenhum. Porque essa pessoa põe a mão e fica com medo. Ah, e será que isso aqui para fazer manutenção é fácil? É muito fácil. Você pode colocar para bater no leve da máquina, não precisa nem passar. Na hora que você colocar certinho para pendurar no seu varal aí, na hora que secar, você já coloca, veste de novo, coloca o enchimento, está pronta a capa de almofada para usar. Maravilhoso esse suede. Eu vou falar de composição. As pessoas sempre me perguntam e ficam preocupadas com a composição das capas de almofada. Se podem misturar texturas, se podem misturar o estilo. Eu acho que capa de almofada é uma coisa muito pessoal. Porque quando você abre uma revista de decoração, você vai observar que tem várias misturas, né? Eles sugerem várias misturas. Misturas de textura com... Você vê crochê misturado, por exemplo, com suede, né? Que são peças completamente diferentes. Então, eu acho legal a gente sempre dar essas ideias para você. Mas o gosto pessoal é muito importante. Aqui eu vou trazer uma sugestão que está em alta, que é os tecidos que imitam pele de animal. Aqui, por exemplo, é um tecido imitando cobra, que está muito em alta e que é uma peça que deixa a decoração completamente diferente do tradicional. E eu fiz uma sugestão um pouco mais clássica, que é você colocar uma almofada preta lisa para compor com essa estampa. E eu gosto muito dessa conjunção. Mas nada impede que você misture esse tipo de almofada com outras, né? Então, isso é um gosto muito pessoal. Eu estou colocando essa sugestão e estou fazendo esse convite para você vir colocar a mão. Porque, olha, as duas têm uma textura maravilhosa. A hora que você deitar aqui nessa capa, que aliás, nessa almofada já cheia, eu falo capa porque nós vendemos o enchimento à parte. Então, você fica bem à vontade para comprar do jeito que você quiser. Só a capa ou já a almofada completa já com o enchimento. É bem flexível aqui para você na Bem Bolada em Chovais. E o preço, como sempre, campeão. Então, a gente vai ficar te esperando nas duas lojas, porque hoje o programa tem cada ideia de capa de almofada, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vai ficar difícil de você escolher. Porque a Bem Bolada está recheada de sugestões de capa de almofada. E de tudo quanto é jeito. Cores mais cítricas, cores mais fechadas. Os estilos também mudam muito. O geométrico, floral, liso. Fica fácil de você decorar na Bem Bolada. Vem correndo para cá nos dois endereços. Bem Bolada na Presidente Vargas 551 e na 9 de julho, 667. Falando de decoração. Ai, hoje esse papo está tão bom de falando de decoração. Sabe por quê? Porque eu adoro falar disso. Dar ideias para você na sua casa. Aquela decoração que está muito caída, né? E aí já começou o ano novo, você já quer também vida nova. E capa de almofada é um item de decoração que rapidinho ela renova o astral da sua casa. Tanto no seu quarto, quanto na sala, em qualquer lugar que você trocar as capas de almofada. Principalmente se a troca for mais radical, como essa daqui que eu vou te mostrar. É muito legal o efeito que vai dar aí. Olha só que sugestão bacana. Você tem aqui o amarelo, cor da moda, cor em alta. Uma cor cítrica. Aliás, esse amarelo aqui, ele é bem cítrico. Então, assim, ele quebra o ambiente completamente daquela coisa meio morninha que tiver. E aí você vem com estampas completamente diferentes. Por exemplo, puxando para o azul, mas que tem pitada de amarelo. Então, eu gosto muito quando a gente faz essa brincadeira de cores, de tons. Se você quer uma cor mais fechada, mas você realça com uma cor mais aberta. Então, isso ilumina o ambiente. Mas aqui, olha, por exemplo, essa tonalidade é fácil de você fazer em manutenção. Porque é uma capa que não suja toda hora. Então, por mais que você tenha criança em casa, que eu sei como que é isso. Que aí você acabou de colocar a capa de almofada, já vem com a mão e com o pezinho. Então, aqui com cores mais escuras, mas com elementos que têm claridade. Você jogar uma capa de almofada dessa clara, já vai realçar o ambiente. Vou fazer uma troca rapidinha aqui, na mesma proposta. Só que aí, não puxando para o azul, mas puxando para o laranja. Para você ver o seguinte, falando em misturar cores. Se, Renata, mas e se eu quiser misturar tudo isso? Vai ficar um efeito legal? Olha que bacana. Você pode, inclusive, misturar. Se é um ambiente que você tem condições de trabalhar com mais cores. Às vezes, os móveis estão mais neutros. Sofá neutro, cortina neutra, o tapete neutro. Você pode trabalhar com capa de almofada mais colorida. Porque aí, te dá liberdade de você ficar bem à vontade para trabalhar com as cores na capa de almofada. Então, eu gosto disso também. E se você quiser... Não, o azul não tem nada a ver comigo. Ou já tinha uma capa azul e não vai ficar legal. Eu já estou cansada do azul. Você pode partir, então, para colocar tudo puxando para esse tom de laranja e de amarelo. Hoje, durante o programa, tem muita dica para você decorar com capa de almofada. Inclusive, aqueles composês, onde a gente tem o trilho de mesa combinando com a capa. Os americanos, para uma sacada gourmet, para você fazer, às vezes, uma área de lazer. Essa composição. Ainda mais porque os ambientes hoje estão muito integrados. Você vai hoje, por exemplo, numa sala que está integrada com a cozinha, está integrada com a área de lazer. Então, é bem legal essas sugestões que a gente dá para você deixar tudo combinando e harmonioso. Fica com a gente, porque a Bem Bolada tem tanta opção pela frente que eu tenho certeza, ó, não dá para perder. Bem Bolada sempre com você e começando o ano em alto astral. Para quem quer um quarto romântico, esse daqui é perfeito. Olha, sugestão campeana, bem bolada, de uma coxa de patchwork, que mistura bem esse clima romântico. Eu gosto muito dessa coleção. Primeiro, pelo patchwork que ela forma, que eu vou até dar um destaque aqui. Você começa nas flores miudinhas, depois a gente tem aqui uma flor um pouco maior. Mas essa tonalidade dessa flor é maravilhosa, misturando com esse verde. Fica o rosê com verde. Depois quebra com um fundo aqui, completamente diferente de flor miudinha de novo. Mas tem um fundo aí, um amarelinho bem suave, que é legal. Depois ele mistura um outro estilo, um pouco cachimira, assim, que eu acho que fica bacana. É esse que dá o diferente dessa coxa, na verdade. É, faz o segredo aqui. Volta no miudinho e repete aqui com a flor maior. E o porta-travesseiro combinando, na verdade, ele acompanha já na colcha. Nós temos aqui a opção de porta-travesseiro liso. Então, a sugestão hoje foi montar uma decoração puxando um pouco mais pra tonalidade verde. E aí, deu esse resultado maravilhoso aqui, que se ficou bonito aqui. Imagina aí na sua casa, né? Que lindo que não vai ficar. Bom, e eu tenho que falar que além dessa sugestão da nossa colcha, que nós montamos aqui, nós colocamos dois tapetes pra dar ideia de como que você pode decorar. Aqui a opção de um tapete um pouquinho mais claro. Então, você tem uma composição aqui puxando um pouco mais pro bege. E uma composição puxando mais pro verde. Então, como aqui tem tons de verde, você também poderia partir pra um tapete. É um verde um pouco mais fechado. Pra quem gosta de uma casa mais prática, que não tem condição de ficar lavando tapete toda hora. Eu quis colocar essa sugestão, um pouco mais escura. Então, aqui, lembrando que na Bem Bolada você tem uma infinidade de tapetes pra você compor a sua decoração. Tapete pro quarto, tapete pra sala, pro quarto, inclusive das crianças, com tons de azul bebê, rosa bebê. Isso é legal também, porque aí você também pode decorar o quarto das crianças aqui na Bem Bolada, comprando tudo, inclusive os tapetes, as cortinas e o setor de tapetes que é completo. Tem, inclusive, tapete pra você decorar a sua sala, a sua sala de jantar, a sua lavanderia, a sua cozinha. São várias opções de tapete nas duas lojas da Bem Bolada pra você. Lembrando só que você também pode parcelar em 6x sem juros no seu cartão de crédito. Eu acho que isso é legal. Você entrar numa loja e pensar que você precisa decorar, vestir a sua casa, é aqui na Bem Bolada. Então, a gente vai ficar te esperando. Essa dica de promoção agora é pra você que tem cama Queen, aquela cama 2x1,60, super preço do jogo de cama 100% algodão, um jogo de cama macio, fresquinho pra agora, pra esse nosso verão, no tamanho Queen por R$99,90. Vou te dar duas opções de estampa nesse preço. A gente tem uma estampa geométrica que mistura tons de azul mais escuro, esse azul aqui turquesa, verde com fundo branco. As listras contracenando com esse desenho geométrico faz um efeito bem legal nesse jogo aqui. É importante a gente destacar. Vem quatro peças nesse jogo por R$99,90. Duas fronhas, o sobre lençol e o lençol de baixo com elástico. Pra você que gosta de uma estampa, uma proposta mais floral, tem essa opção aqui, aonde também vai acompanhar o jogo quatro peças, também acompanhando fronha, lençol de cima e o lençol de baixo com elástico. Então, R$99,90, jogo Queen na Bem Bolada em Chovais. Nos dois endereços você encontra esses preços maravilhosos que a gente está te mostrando durante o programa e mais de 5 mil itens em cama, mesa, banho e decoração. Sabe um lugar também que você não pode deixar de ir? No nosso Facebook, facebook.com.br Dá o seu curtir. Se você ainda não é curtidora da Bem Bolada, ainda aproveita. Porque olha, só sucesso as promoções do Facebook. Inclusive a promoção que a gente fez no final do ano de Natal premiado, olha, deu tanto pano pra manga porque o pessoal adorou. Veio muito elogio e realmente a gente fez uma promoção que conseguiu agradar todo mundo e premiar todo mundo. Então, esse tipo de promoção só aproveita quem está antenado e curte o Bem Bolada especial. Então, você vai lá, facebook.com.br E dá o seu curtido. Esse produto eu vou começar falando pelo detalhe dele, que é bem bonito esse detalhe de ponto palito, nessa saia. A saia a gente utiliza muito pra fazer o acabamento do box. Principalmente quem tem cama box, né, obrigatoriamente acaba tendo que usar uma saia ou um pro box por conta de você fazer o arremate e a proteção no colchão de baixo. Porque senão esse colchão de baixo vai sujando. E a hora que você monta também, às vezes, uma colcha, fica aparecendo um pouquinho desse colchão. Então, é legal você utilizar uma saia pra fazer o acabamento desse tipo de produto. O que eu tenho pra destacar, além dessa beleza, desse ponto palito, que ele fica muito bonito quando você monta isso na cama, ele dá um acabamento legal, dá um destaque bacana pra todo o conjunto, que é a colcha e mais essa saia. Eu vou te falar o destaque do preço. Solteiro, promoção R$ 39,90. Você que está antenado no preço de cama, mês e banho, às vezes até que está montando o seu enxoval, que está montando a sua casa, renovando a sua casa, sabe do que eu estou dizendo. Preço de saia de solteiro R$ 39,90 na Bembolada de Chovais. E o tamanho King, também numa mega promoção por R$ 59,90. Pensa se você comprou aquela cama gigante, R$ 2,03 por R$ 1,93, vai pagar R$ 59,90 numa saia? Olha, você está antenado no preço, sabe do que eu estou dizendo. É preço pra lá de Bembolada, é preço de começo de ano, que a gente precisa desses preços bons, né? Pra poder, porque no começo do ano a gente tem tanta coisa pra pagar, que aí a gente fica louco as promoções de janeiro, né? São imperdíveis realmente. Então R$ 59,90 pro tamanho Super King, pra essa cama de R$ 2,03 por R$ 1,93, neste modelo de saia, e R$ 39,90 pro tamanho de solteiro. Se você está pensando em trocar a saia da sua casa, essa é a hora, você tem que correr pra Bembolada. E quando eu falo correr, não é deixar pra semana que vem, não. Porque promoção aqui é o seguinte, a gente bota na televisão e o negócio realmente vende mesmo. Eu tenho muito cliente que às vezes me encontra na aula e fala, Ah, eu vim buscar aquela promoção que eu vi o mês passado, a semana passada eu digo, olha aqui, não tem jeito. Viu na televisão, vem no dia seguinte, porque acaba mesmo. Então corre pra Bembolada nos dois endereços. Presidente Vargas 551, 9 de julho, 667, com estacionamento na porta pra você. Facilidade, ó, não tem igual. É na Bembolada. Dica de decoração nas capas de almofada pra você renovar o seu ambiente. Capa de almofada de suede, lisa e bordada. Dá pra fazer composê também com capa de almofada, brincando também com isso de liso e de bordado. Aqui o tecido é o mesmo, nós estamos falando do suede, que é um tecido aveludado, que eu já até falei no bloco anterior, que é extremamente confortável. E aí você tem essa diferença dele bordado. Dá pra você fazer uma decoração um pouco mais clássica, se você quiser trabalhar com as mesmas cores e só mudar essa textura do liso pro estampar, aliás, do liso para o bordado. Ou se você quiser misturar as tonalidades, também fica muito bonito. Você pode misturar, inclusive, liso com bordado, independente das cores que dá pra você montar. Então eu tô mostrando os tons que a gente tem. Você tem aqui o preto, eu vou puxar aqui pra te mostrar um pouquinho mais do marrom. Olha que bonito esse marrom, tá vendo? Olha, o detalhe do bordado aqui dá um efeito bem legal na decoração. Então aí se você quiser colocar as cores fazendo um composê só mudando esse tipo de decoração, ou até mesmo fazer um degradê. Você pode trabalhar, por exemplo, aqui com marrom mais escuro, um tom do marrom mais claro, e até introduzir, por exemplo, um bem clarinho, que é o marfim. Você fica com um degradê, olha esse marfim aqui bordado, que lindo, que é o efeito dele, tá? E o conforto, a hora que você vier colocar a mão nesse tecido, lembrando que você pode lavar no leve da máquina esse tecido, que ele não tem problema de você, inclusive, não precisa nem passar. Você tira já do varal e já coloca de novo na sua decoração, você vai ver que ele vai estar perfeito aí. Eu tenho na minha casa, lavo desse jeito, sempre no leve da máquina, não deixa centrifugar muito, esse é o segredo, mas você consegue fazer uma manutenção bem fácil aí da sua capa de almofada, desta forma. Outra cor que a gente utiliza muito, eu vou até tirar essas outras aqui, ó, pra gente ir pra outra tonalidade na mesma textura. Olha aqui que lindo esse turquesa. Turquesa também é uma cor que a gente já falou muito sobre ele, porque ele na decoração veio pra ficar. Quando você introduz o turquesa, até misturando com outros tons, ele quebra completamente a decoração, ele dá um realce e puxa atenção pra ele mesmo. Então aqui nós temos cores diferenciadas, que são o turquesa, e essa cor de uva, olha, é um roxo, um uva, é bem escuro realmente, mas é bem bonito, bem fechado. Nós também temos ela bordada e temos ela lisa, assim, tá? Fazendo destaque que você pode comprar o refil da sua capa de almofada, ele é opcional, aqui nós também vendemos o refil da capa de almofada e vendemos as capas avulsas, porque aí você monta. Às vezes você vai decorar a sua casa, dá pra aproveitar ainda o refil, que a capa que você tem tá legal ainda, só enjoou realmente da capa, você então compra somente a capa de almofada na bem bolada e já pode economizar trocando aí a sua decoração. Bem bolada em dois endereços, na Presidente Vargas 551, na 9 de julho 667. A gente tá te esperando pra essas e outras dicas. Promoção pra quem tem mesa redonda de quatro cadeiras. Olha que legal essa toalha de mesa da Karsten, ela é todinha damascada. A damascada, pra você que tá assistindo a Bem Bolada Especial aí, é um detalhe bem sutil na própria toalha, mas que fica uma toalha bem clássica, bem bonita, bem elegante. E na hora que eu te falar o preço, com certeza você não vai acreditar. R$ 29,90 pra uma toalha de mesa redonda, pra quatro cadeiras, com detalhe que essa toalha é limpa fácil. Então é bem legal, porque se cair alguma coisa aqui que mancha, rapidinho você já passa aqui um guardanapinho. Ela tem essa propriedade aqui, né, que é impermeabilizante. Então você tem a vantagem de utilizar essa toalha de mesa. E caiu algum líquido, você rapidinho já limpa e ela não vai absorver. Mas ele é um tecido tradicional, de poliéster com algodão, como você tá acostumada, mas com a vantagem de ter aí essa impermeabilização. Você pode inclusive lavar na máquina várias vezes, que não vai perder esse benefício. Muito legal, R$ 29,90. Gente, quando eu falo preço de R$ 29,90 pra uma toalha redonda como essa, não deixa pra semana que vem, mas por nada desse mundo. Porque vai acabar, sabe? Na hora que eu falar a primeira vez, já vai acabar, tá? E aí eu vou falar de outra promoção também que você não pode deixar. E isso aqui, olha que legal pra você montar uma mesa bem descolada. Olha só. Eu vou te dar a sugestão de você montar essa mesa com esses americanos. Vem quatro peças nesse americano, nessa embalagem, tá? Com preço muito especial de R$ 39,90 pra essas quatro peças. O que eu quero te falar aqui? Primeiro pra presentear, pra um noivado é legal. Você vai visitar a casa de alguém, não sabe o tamanho da mesa. Eu aconselho também você presentear com esse tipo de produto, porque você não erra, né? Pra quem tem aquela mesa giratória, por exemplo, redonda, que tem aquela giratória no meio, é legal também pra você presentear com esse tipo de americano, porque quem tem essa mesa usa muito essa situação de americano, tá? E você pode, inclusive, montar fazendo o americano junto com o trilho de mesa. Como você monta isso, ó? O trilho de mesa aqui é R$ 25,90. Você cruza o trilho de mesa aqui e nas duas, né? Você pode, se for uma mesa, por exemplo, de seis cadeiras, você vai comprar dois trilhos de mesa. Então, você vai colocar esses trilhos cruzando e vai colocar o americano nas pontas, ó. Olha como que é legal isso, tá vendo? Então, você monta dessa forma aqui. Se é uma mesa um pouco maior, que você também... Olha, eu quero montar, Renata, por exemplo, os americanos, mas eu uso um aparador próximo da minha mesa pra eu colocar como apoio. Então, você pode utilizar esse caminho aqui pra você utilizar no seu aparador. Então, R$ 25,90 o caminho e aqui você tem os americanos, quatro peças por R$ 39,90. Preço de bem bolada pra você, vem aproveitar, porque quando eu falo que o preço é bom, pode confiar. É bom mesmo! Você tem aquela mesa redonda com tampo giratório no meio? Isso é um problema pra você achar a toalha de mesa. Aliás, é quase impossível. Mas a bem bolada tem uma solução pra você. Aliás, a bem bolada tá sempre pensando nas melhores soluções pra sua casa e pra facilitar a sua vida. Essa é mais uma dica pra você aproveitar pra quem tem essa mesa nesse estilo aí, redondo com tampo giratório. Nós temos aqui uma toalha de mesa com 70 centímetros de diâmetro. Então, você já aproveita, mede a sua mesa aí pra ver se vai dar certo. Mas, na maioria, é essa medida aí desse tampo giratório. Que você pode utilizar essa toalha de apoio pra essa situação da mesa giratória. Na parte de baixo, que é a parte redonda fixa, você vai utilizar a mesma coleção, tá vendo? Com o mesmo desenho, o mesmo motivo, esses americanos que são em PVC. Muito prático, você passa um paninho aqui, ó. Já tá resolvido a vida. E aí, você monta, então. Na parte que gira, essa toalhinha de apoio. E na parte onde você vai colocar os pratos, você pode montar os americanos. R$ 4,90 cada americano. E R$ 19,90 essa toalhinha. Olha que preço campeão pra você deixar a sua mesa muito mais bonita pra receber os seus amigos. Receber os seus parentes. Vai ficar bem legal coordenando aí. Então, é legal a gente destacar que na Bem Bolada são mais de 5 mil itens em cama, mesa, banho e decoração. E são produtos práticos, são produtos que facilitam a sua vida. Como esse que a gente tá destacando aqui. Com preço pra lá de justo, né? Ali eu sempre digo que é pra lá de Bem Bolada. Porque o preço sempre é campeão aqui. E aí, você ainda pode parcelar em 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Vem correndo pra Bem Bolada e vai correndo também lá pro Facebook. facebook.com.br Você que é mãe já tá pensando nos preparativos pro seu filho começar a volta às aulas, né? No que vai utilizar agora pra você comprar sua lista de materiais. E principalmente toalhinha de lancheira. Que é um item que as mamães sempre tem que colocar junto com a lancheira. Então, eu vou dar sugestão aqui pra você de Peppa. Peppa, personagem muito amada. 4,90 a toalha de lancheira. Tá? Ela é feupuda. Pode lavar na máquina tranquilo. E vou dar sugestão. Tem outros personagens, mas eu vou evidenciar esses dois. 3,90 pro Homem-Aranha. Olha que legal. Se você quiser, inclusive, for montar a festa de aniversário do seu filho e da sua filha. Quiser colocar isso como item, às vezes numa sacolinha surpresa. Ou pra dar uma lembrancinha junto. Isso a gente vende muito pra essas situações. Porque ele tem um preço legal. 3,90 e 4,90 no caso da Peppa. E são personagens que normalmente compõem com a decoração que você tá montando. Então, Homem-Aranha e Peppa na Bem Bolada em Chauvais. Já pra você pensar na toalha de lancheira. Agora, nas voltas aulas. E falando em voltas aulas. Tem também um item que as mães procuram muito. Que é o avental. Tem muitas crianças que na lista dos materiais tem avental. Então, o avental aqui pras meninas. Olha que graça. A gente compõe. Inclusive, alguns, né? Eles compõem com o avental também das mamães. Então, se você quiser comprar o avental combinando, né? Mãe e filha. Também dá pra você compor. Então, são aventais bem bonitinhos, ó. Tá vendo? Eu vou dar um destaque aqui pra você nessa... Ó, 16,90. O avental que vem com a regulagem aqui, ó. Dá o lacinho, ajeita no corpo da melhor forma possível. E é legal. Então, 16,90 cada avental na Bem Bolada em Chauvais. Nas duas lojas. Presidente Vargas 551. E na 9 de julho, número 667. Vou mandar mais beijos. Tem tanto beijo pra mandar no programa hoje. Parece uma coisa engraçada. Mas, olha, gente. Eu tô fazendo agora uma listinha pra não esquecer dos beijos, tá? Que durante o mês, enquanto de repente eu não gravo, eu vou anotando. Eu vou anotando os beijos que eu recebo aqui pra retransmitir. Eu vou mandar agora um especial pra Márcia. E esse beijo vai longe. Vai lá pra São Paulo. A Márcia, apesar de morar em São Paulo, tá sempre aqui em Ribeirão Preto. Porque a mãe mora aqui. Eu encontrei com ela no shopping. E aí, ela me parou e disse... Olha, eu assisto ao programa. Eu sou de São Paulo. Mas, toda vez que eu venho a Ribeirão Preto, eu faço questão de ir na sua loja. Porque eu adoro as coisas que tem lá. E, realmente, olha, Márcia. Muito obrigada pelo carinho e pela sua gentileza também. E se você mora longe e quer assistir o nosso programa, mesmo estando em outra cidade, então você pode assistir pelo nosso site, bembolada.com. Você vai lá, assiste inteirinho o programa. Olha, na tranquilidade, por mais que você more em outra cidade, em outro estado, pode conferir o nosso programa pelo site. E aí, quando vier a Ribeirão Preto, já aproveita e vem na Bem Bolada. Faz igual a Márcia. Vou falar agora de tonalidade azul. Quero dar um destaque, porque tem muita gente que gosta de tonalidade azul no quarto. Porque dá uma tranquilidade, né? O azul traz essa coisa de paz, meio que de céu, eu acho, de mar. Bom, eu que sou louca por mar, adoro também esse tipo de tonalidade. Então, eu gosto de evidenciar sempre as cores. Porque as pessoas, às vezes, vêm aqui na loja com esse pedido. Ah, Renata, eu queria uma cor, por exemplo, que me transmitisse um pouco mais de paz. Ou então, eu quero uma cor que me transmita um pouco mais de luz. Então, a gente mostra sempre puxando para o amarelo. No caso aqui desse azul, eu gosto muito dessa estampa. A gente tem essa colcha no tamanho Queen. Ela já acompanha o porta-travesseiro. E eu quis fazer o destaque justamente para te falar de tonalidade. Porque esse é um pedido que muitas clientes, quando chegam na Bem Bolada, fazem. Não só para mim, mas para toda a equipe. Vêm pedindo claridade para o quarto. Vêm pedindo ou um floral, uma cor mais fechada. Ou tem um porque tem criança. E a gente começa, às vezes, diagnosticando o que vai mostrar aí para o cliente através das cores. Então, tem azul na Bem Bolada, assim como azul, tem todas as cores que você pensar. Na Bem Bolada, você encontra o maior mix de cobre-leitos, de edredom, de jogo de cama, de fronha, de lençol avulso. De tudo que você precisa para vestir a sua casa. São dois endereços na Presidente Vargas 551. Na 9 de julho, 667. Muito fácil de você se localizar. Você estando na 9 de julho, sentido o shopping, você sobe a Presidente Vargas. 5 quarteirões acima da 9 e você já vai localizar a loja da Presidente Vargas. E estando na 9 de julho, no número 667, entre a São José e a Marconte Salgada, tem Bem Bolada para você. As duas com estacionamento na porta. E as duas vendendo em 6 vezes sem juros para você no seu cartão de crédito. Quer notícia melhor que essa? Só um programa como esse para te trazer tudo isso. E aí E aí E aí Tchau, tchau.